Em minhas veias, tempestade Viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades Sou relâmpago nos olhos do povo A luz da lua e das estrelas Marisca no casco dos cavalos Nosso caminhão iluminado É constelação, cometa, dragão, durado É fogueira, é roteiro e canção A libera, a banda é luz e calor Pela cadeia de risco do céu Não deixa morrer sonho de amor Diz que existe uma paixão Constante e eterna como a voz do sol Tu não espadas, homem e mulher Branco e negro, o raio do bom Eu não pretendo ter você nas mãos Eu pretendo ter a Ana, é ela que me interessa Agora, a melhor coisa que você pôde fazer na sua vida A sua melhor ideia Foi ter arrumado essa filha falsa Isso resolveu todos os meus problemas Com licença, a senhora... Dolores Estrada O senhor... É, bem, a senhora é da companhia de rodeio, né? Sua dona Aconteceu alguma coisa? Não, eu tô procurando aquela moça, a Ana Raio Me disseram que ela esteve aqui ou está... Esteve, acabou de ser presa Presa? Tanta gente que devia estar presa e tá aí solto cometendo os crimes Oh, verdade Também conheço um assim Por causa dele que eu tô aqui Aquele capivara Também conheço um assim Nem sei se ele tá vivo ou se tá morto Mas ele é que devia estar aqui no meu lugar Passando o que eu tô passando Pelas maldades que fez Um assassino Meu pai é um assassino O que que vai ser da minha vida agora? Dona Vitória Tudo certo pra hora do show, como combinamos Assinado, Zé Trovão Eu não tenho nada a ver com isso Também acho que não Aliás, eu tô achando isso tudo muito primário Bilhete dentro da marionete Por que que esse bilhete estaria dentro da marionete? Pois é, por quê? Bom, eu vou mandar fazer um exame grafológico Zé Trovão Eu preciso que você assine o seu nome E escreva com a sua letra que eu vou lhe ditar E veremos o que podemos fazer Pensa bem, Dolores Quem é que quer o Zé Trovão longe de você? É ela Quem mais quer o Zé na companhia dela junto com a Ana? A Vitória Só pode ter sido ela, Dolores E agora ela tá escondida por aí pra ver no que vai dar Eu tava querendo falar com você Sobre aquela menina A menina que é Que é filha da piona A moça piona do cabelo com preto Filha da Ana? É, filha da Ana, né? Aquela menina que tá lá com ela Não é filha não Maria Lua? É verdade o que você tá dizendo? É verdade o que você tá dizendo pro moço Diz que teu nome não é Maria Lua, que é Vera É, é que eu não sou filha da Ana Raio Vou embora Peraí, menina Diz pra mim de novo, filha Que teu nome não é Maria Lua Não sou Como não é? Não sou, seu Jesus Eu não sou Não é como, filha Você não é filha da minha filha? Não sou Como não? Eu não sou Sou menina de rua como ele Criada sem pai Nem mãe Fugida de uma avó doente E vendo de oportunidade Se o senhor soubesse quantas oportunidades eu já tive nessa vida Oportunidade de roubar De assaltar De dormir debaixo de ponte, viaduto Se o senhor soubesse que eu já tive até oportunidade de matar Mas nunca devia uma de comer De beber De vestir De receber carinho Essa eu não tive, não Foi aí que apareceu a dona Vitória Imperial Me oferecendo o dinheiro Dinheiro? Daí eu pensei Por que eu? Porque logo eu merecesse a felicidade De receber dinheiro De ser paga De poder comer De beber De vestir De poder dormir no alto Longe do chão Não tendo que passar frio nas noites Longe do perigo Se assaltar Da sua doença Ainda se paga Desorme, seu Jesus Fala Desorme Se pudesse De felicidade maior Mas como é que a sua Vitória Ficou sabendo da tua história Da história da Maria Lua? Isso eu não sei Ela foi dito pra mim Eu repeti Eu repeti Você repetiu? Repeti Foi fácil Mas como foi fácil Santo Deus Foi fácil Tudo que eu fiz Mais nessa vida Vou repetir No troço de ela Junta eu Moço Junta eu Nos verá ela Trocado Pra minha avó Trocado pra minha avó Doente Nos porta Era Leitinho pra minha avó Doente Pedaço pra minha avó Doente Pedaço de pão Por favor Nas portas Da sua igreja Era Caridade Pra uma pobre Orvão Caridade Pra uma pobre Orvão Tudo que eu fiz Mais nessa vida Eu vou repetir Só repetir Só Só Oh Filha Posso ir embora Moço? Vamos lá Vamos lá Senhor Jesus Para Posso chamar Senhor de vó? Senhor Jesus Não vamos falar nada Pra Ana não Não vamos não Senhor Jesus Vera Fala Cadê a vitória imperial? Ela sumiu Ela é uma trambiqueira Essa vitória O Elomar me passou Uma rádio Diz que ela Estou sendo procurada No Brasil inteiro É pra fazer o que ela fez Da trovão Uma menina dessa Só pode ser Uma moeda Muito baixa Mesmo Está cheia Nesse Brasil Senhor Jesus Como essa menina Mesmo falou Isso aqui é um país De oportunista Quem souber aproveitar Pode muito bem Se tornar uma vitória imperial O que vocês vão fazer comigo? Mais dia Menos dia Você vai ter que falar Com a Ana Vocês duas Vai ter que se enfrentar Não quero Como não quer? Eu não quero O que é isso? Se acalma Não me faz fazer isso não Falar Contar toda a verdade Pra Ana Eu não quero Eu não quero Eu penso que você vai ter que pagar Corpo não da vida Corpo não da vida Você ainda teve a oportunidade De aceitar ou não aceitar fazer O que você fez Moço Moço Eu quero ver minha filha Moço Fala pro delegado Que eu preciso ver Minha filha Moço Eles não morrem O que é que custa? Eu só quero Pegar no rostinho dela Cheirar o cabelinho dela Eles não morrem O que é que você disse? Eles não morrem Ninguém se ouve Ninguém se ouve Ninguém não morre O que é isso? O que é isso? Alguém me escuta Eu arrependo essa delegacia Eu arrependo a cara de cada um Eu desliguro um por um Ninguém me ouve Calma Calma Maldita hora Que eu fui atrás Eu ri Eu ri aquela mulher Eu tenho certeza Que eu ri Mara, relaxa Respira fundo Você vai passar a mão Calma Eu tenho certeza Que eu ri Tudo bem Eu vi também Calma Não dá pra vir te preparar Uma água com açúcar Tem que segurar a sua barra Eu vou chamar ajuda Pera aí Pera aí Ô Ô Seu guarda Seu guarda Companheiro aqui tá em crise Vem alguém aqui ajudar Moço Ei Quem é comigo? O que é que tá acontecendo com ele? Não sei Não sei Não sei Tá aqui caidaço Não diz coisa com coisa Fica repetindo que Eu vi uma mulher Eu vi uma mulher Parece que engoliu um disco arranhado Tá com os olhos esbugalhados aqui A boca torta Será que foi por minha causa? Quando eu chamei o guardo O guarda não escutou E ele começou a ficar nervoso Começou a gritar Deixa eu falar com ele Quer falar com ele? Moço Moço A moça ali Quer falar com o senhor Só quero falar com uma mulher Na minha vida Parece que ele não tá afim De falar com a senhora não O papo dele é com uma outra moça Moça E aí Só quero que ele Deu E aí 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 Amém. 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 Ana sem lua, sem medo e cansaço, saiu a galope rasgando o espaço, vida vazia, sem gosto pra nada, faca sem corte, fio sem meada, cadê você? Ana não vai saber disso não, ela não pode saber, dentro daquela prisão não vai aguentar mais sofrimento não. E se a gente não contar nunca pai? Como é que a gente vai fazer uma coisa dessa Malvina? Isso não é certo filho. Eu só tô pensando na Ana, gente. Vô, eu posso trocar com ela. Trocar? É, eu conto tudo pro delegado sobre a vitória imperial, eles soltam a Ana e me prendem. Isso não vai resolver nada não, velho. Mas eu tenho que ser castigada, não tenho? Eu vou atrás da vitória imperial, vou procurar e vou achar, custo que custar. Você já foi à delegacia? Ainda não, tava esperando você. Ótimo. Vamos ver o que a gente pode fazer pra tirar o Leopoldo de lá o mais rápido possível. Como é que você vai fazer pra desincriminar ele? Eu tenho como. Não saia daqui. Nem pensar que vão me entregar pra polícia. Você não tem outro jeito, você está em minhas mãos. Ah, se não há confissão, você enlouqueceu, né? A polícia está à sua procura. Ou você confessa, ou pode ter um fim bem pior. Você não teria coragem. Se você conhecesse a minha história, não diria isso. Aproveita a tua solidão e se mata. Idiota. Idiota. Se ela for presa ou encontrar o Mosca, eu tô perdido. Moço, abre aqui, Moço. Oi, meu. Ué, piratão, como é que você se trancou? Eu não tenho tempo pra explicações. Some. Vai pro outro escritório e aguarda uma ligação. Mas como é que você vai atrás dessa mulher agora, Zé? Você tá louco, homem? Eu não sei, não. Mas ela é a única prova que eu tenho de tudo que aconteceu com a Ana, viu? Do jeito que ela é esperta, será que ela já não deve ter fugido, não, Zé? É. Pra mim, essa mulher tá na cidade, viu? Eu quero saber se é verdade o que o Cícero acabou de contar pra gente. Ah, eu tô indo, viu? Ele conta pra vocês o que tá acontecendo. Agora é o seguinte, vamos parar de falar sobre isso. Já tá espalhando demais esse assunto aí. Eu vou atrás dessa vitória imperial. Mas como é que pode acontecer uma coisa dessas? Deus do céu. Dólar falso? Eu já ouvi falar, mas filha falsa? Ué, tudo farsa. Maria Lua farsa, dona portuguesa imperial farsa, tudo farsa, viu? Bom, então isso quer dizer que ela também tá envolvida com a história do contrabando, não é? Não sei de mais nada. Só sei que o Elomar ligou no rádio e falou que ela é estonatária. Estelionatária? É, estonatária. É. Vambora, irmão, vambora. Como? Pra onde? Por quê? Sei lá, procurar essa vitória, fazer alguma coisa. Cada um vai pro lado. Por que você não vem também, meu tio? Não, eu vou, eu vou. É possível que numa cidade com uma chapada pequena como é, a gente não vai encontrar ela. Não é melhor a gente esperar o Zé voltar? Não, 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 não. Viu, irmão? Não. Eu, eu concordo com o Bob. Eu acho que nessas horas, quanto mais gente fica atrás dessa portuguesa, essa safada, melhor é. Vamos atrás dela. O primeiro que encontrar, traz ela aqui pro acampamento. Isso. E de preferência, amortançada. Vamos. Ó, Dona Dolores, a última coisa que eu queria na minha vida era vir aqui pedir ajuda. Ajuda pra senhora, viu? Eu só tô ouvindo mesmo porque a gente não tem condição de pagar. Pagar o quê? Bom, eu sempre ouvi dizer que quando uma pessoa vai presa sem cometer crime nenhum, se pagar um negócio lá que eu não lembro o nome, ela pode sair da cadeia. Fiança? É, é isso aí, é isso aí. E o que você quer que eu faça? A Ana deu o dinheiro que ela ganhou desse rodeio aí na chapada e ele deu todinho pra senhora. Eu achava que a senhora podia pagar essa... Fiança? Fiança. A senhora podia pagar essa fiança e eu jurava pra senhora que eu pagava em dobro tudo de novo pra senhora. Porque a Ana é inocente, Dona Dolores. Ela não pode ser tratada como uma criminosa. Mas agora que descobrir todas essas falcatruas da Dona Vitória Imperial, que descobriram a filha falsa da Ana, já sabe tudo quem que fez essas malvadezas todas aí. A filha era falsa? Me diga. Posso contar com a senhora, Dona Dolores? Você sabe muito bem que se eu quisesse depor contra a Ana, pelos antecedentes dela na minha companhia, eu já teria feito isso. E não fiz. Agora, pagar a fiança é um pouco demais. Você não acha, não? Se eu achasse, eu não tava aqui, Dona Dolores. Muito bem. Então deixa eu pensar. Se você não conseguir resolver pelo outro lado, você volta a me procurar. Obrigado, viu, Dona Dolores? Ajudar a sua namorada. Eu quero que ela mofe na cadeira. Mofe na cadeia. Será que o João veio falar aqui com a Dolores, hein? Sei lá. Ai, Daniel, tô preocupada, viu? Se a Vitória for pega, é bem capaz da gente se dar mal. Por quê, Marita? Ah, por quê? Por quê? Porque ela pode confessar que a gente tava lá envolvido com ela nas falcatruas do roubo, né? Na história do retrato. Ela pode também falar que foi você que disse tudo sobre o passado da Ana pra ajudar ela a encontrar a filha falsa. Só vou subir no conceito da Dolores. É, subir. Só se for atrás das grades. Daniel, torce. Torce pra eles não encontrarem a Vitória. É, você tá certa. Se a Vitória é pra ser safada é com a língua nos dentes, eu tô ferrado. Está livre? Tá livre. Então vamos pra Cuiabá. A senhora está presa. Você devia me agradecer pelo resto da tua vida por eu ter te livrado das garras da polícia. Mas, afinal de contas, o que você quer de mim? Fala, o que é? Dinheiro? Eu quero a Ana na cadeia. Pelo menos por enquanto. Ela e o Leopoldo. E se te acharem, nada feito. Então me deixa sair daqui. Eu sumo e tudo bem. Resolvo os seus problemas. Pode deixar que a solução pros meus problemas eu encontro. Eu só não quero ter mais problemas do que eu já tenho. Você fica quietinho aí, que a solução pros teus eu encontro depois. Eu só quero ter mais do que eu já tenho. Então... Eu sei... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não se esqueça do seguinte, o seu sócio foi acusado como mandante pelo tal Felício e como agravante, ele fugiu quando a polícia foi atrás. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Ana tá ali, deixa eu ir dar um beijo nela. Tchau, tchau, tchau. Pode ficar tranquila. Tchau, 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 tchau. Tá aqui também. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ô, menina, você vai ter esse cavalo? Você tá louca? Ô, menina, você vai ter esse cavalo, menina? Você tá louca? Ô, menina, bata aqui, ó. Acabei de cruzar com o Nirtinho, é verdade isso? Mas é, seu Jesus, pegou o cavalo do menino e fugiu. Santo Deus, deve estar com vergonha do que fez. Não tem coragem de enfrentar a Ana. Pra onde será que ela deve ter ido, hein, seu Jesus? O pior é que a Ana quer que leve ela lá, quer ver a filha. Ó, seu Jesus, eu vou falar uma coisa pro senhor agora. O senhor me desculpa de não ter falado antes, mas é que agora eu tenho certeza que não é alucinação da minha cabeça. Agora que a gente sabe que essa menina, a Vera, não é filha da Ana, agora que a gente sabe que ela mentiu, que ela mentiu do passado, que ela mentiu do passado da Ana com esse cangerê, esse cangerê pode não estar morto. Ele pode estar vivo, não pode, seu Jesus? Pode. Pois eu acho que ele tá mesmo, seu Jesus. Ele tá mesmo porque eu vi. Ele me disse que era da polícia naquele dia que tava todo mundo correndo atrás da Ana. Era um homem marcado na cara, seu Jesus. Ó, eu posso não ter reconhecido ele não, sabe? Mas que aqui na Chapada dos Guimarães tem um homem marcado na cara, isso eu tenho certeza, pessoal. E quando é que esse tal advogado vai chegar, Jacaré? Será? Acho que chega amanhã. O pior é que ele é amigo daquele safado que me botou aqui, ó. Jacaré? O que foi, Fló? A companhia vai ficar mais esses dias aqui na Chapada por causa disso tudo que aconteceu, do acidente, do exame da letra do Zé. Mas depois, quando eles forem, eu queria te dizer que eu não vou. Ô, Fló, Fló, não vai fazer mais uma loucura, calma. Pensei, repensei e já me decidi. Se você for solta, eu vou ficar com você. E mesmo que você fique preso, nem que eu tenha que ser presa também, eu vou ficar. Eu não quero mais ir pra companhia da minha mãe. Isso já tá mais que decidido na minha cabeça. Eu te amo. Eu também. Quero você só pra mim. Eu também, eu também. Eu também, eu também. Eu também. Eu também. Máximo, como você vai, meu cheiro? Como você está falando? É Amélie. Amélie, porça-lhe. Fina. Finíssima, meu amor. Fina, Reymar. Então, escute-me, meu cheiro. Agora nós somos miliardares. Eu te enviarei um bilhão de avião em São Paulo. Nós vamos nos encontrar em Paris, ao Hotel Jean 5. A quem tem que ir? Não? Ai, meu Deus. Não é duro falar com gente ignorante. Eu mandei uma passagem pra você aí pra São Paulo. Vamos nos encontrar em Paris. Hotel Jorge V. 5, Máximo. Vê, Vê de Vitória, entendeu? Viva cidade. É. Porque agora nós somos milionários, meu amor. Quem? Com essa grana toda, Máximo. Eu quero que a Ana vá pro raio que aparta e a Maria pro mundo da lua. Tchau. Tchau. Querido Biratã. Adorei a hospedagem, mas não posso ficar mais. Meus compromissos em Londres, Paris e, quem sabe, Tóquio me aguardam. E para não dizer que não fui agradecida, aqui deixo um outro bilhete. Que você, se quiser, poderá mostrar à polícia. Confesso ter sido a mentora do contrabando de diamantes no show da Chapada dos Guimarães. Assinada, Vitória Imperial. Deixou uma carteira de identidade falsa. Essa mulher é genial. Mandou me chamar? Mandei. Senhor Arcanjo! João Riso veio até aqui pra me pedir ajuda. E eu sei que, com a minha ajuda ou sem a minha ajuda, a Ana vai sair da cadeia. O que eu quero falar é o seguinte. Assim que nós resolvemos esse problema do Zé com a polícia, exame de letras e tal, nós vamos partir. Sem a Ana Raio. Não precisa me falar mais nada, Dolores. O Zé não vai ficar, ele vai com você. Você decidiu isso? Decidi. Eu sei como convenceu o Zé. E sei como fazer ele esquecer um bom tempo da Ana. Mas eu não vou te perdoar isso nunca, Dolores. Escuta bem o que eu estou te falando. Eu não vou te perdoar nunca. Senhor. Obrigada, querida. Zé, Zé, Zé. Espera aí, Pio. Zé. O pior aconteceu, Zé. A fia farsa da Ana Raio, a Maria Lua farsa, que fugiu. Fugiu como? Fugiu, fugiu, fugindo. Corpa minha, ela montou no meu cavalo e fugiu. Pode me castigar, Zé. Pode me castigar, pode me amarrar na arena, numa cadeira, pode sortar todos os boios pra me pisotear, porque eu sou uma anta. Eu sou uma coruja, um camelo, Zé. Ela me apiei e ela montou no meu cavalo e foi embora, ela disparada. Eu não pude pegar ela. Não é possível. E agora? Como é que a gente vai fazer pra falar esse problema? Ô, Bob, Armando, vem cá. Vem cá. Ei, a Cheryl. Nada, nada. Procuramos tudo. Nada. Saímos de carro, demos voltas e mais voltas, olhamos em todos os lugares. Não tem mais onde procurar. Vocês não sabem do pior, né? A via varsa da Naraio sumiu. Como sumiu? Fugiu. Como? E ela já sabe disso? Ela não sabe nada, mas eu acho que tá na hora dela saber de tudo logo. Que a menina não é filha dela, Zé? Não, não, isso não. Ela tá presa, não pode fazer nada. É mais um problema pra cabeça da pobre coitada. Isso me lembra até uma história de um peão lá de Prudente. Ele falava assim, mais vale o silêncio da nossa consciência pra pensar um problema do que a massa cinzenta de dez peão do lado querendo ajudar. Cê tá certo, Zé. Bob, a Ana naquela prisão, ela vai ter mais tempo de pensar na vida dela do que depois, com todo mundo em cima querendo ajudar. Eu tenho medo. É, eu também tenho medo, viu, Zé? Eu não sei. Eu confio muito mais nos amigos que me falam a verdade na cara do que os amigos que querem me proteger e ficar escondendo as coisas de mim, sabe? Mas ninguém tá escondendo nada, Zé. Estamos só querendo poupar a Ana, só isso. Mas poupar a Ana até quando, Bob? Que poupar a Ana... Presta atenção, se fosse o caso da filha dela só ter fugido, ainda vá lá, a gente procurava, escondia dela, achava essa criança e pronto, ela não ia nem saber. Mas a filha não é dela. É, eu acho que vocês têm razão. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que ficar sabendo mesmo. Então é melhor que seja agora, né? Zé. Eu tenho muito carinho pela Ana. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu, eu posso te pedir um favor? Desculpa, mas... fala nada, não. Eu explico. Tá todo mundo querendo ajudar, tá? Tá todo mundo excitado, querendo evitar o pior de uma pessoa que a gente aprendeu a gostar. Você, mais que ninguém, é prova disso. Fala nada, fala nada. Se teu coração mandar, se ele pedir, você fala. Se não, poupa a Ana dessa tristeza. Pelo menos por enquanto. Quem sabe, pensando junto, a gente encontre uma maneira melhor. Quem sabe, o seu Jesus pode ser essa pessoa. Tá certo. Eu vou falar com o seu Jesus, então. Vamos ver se ele vai comigo lá pra delegacia. Eu só falo pra ela se ele estiver perto. Nada como o apoio de um pai. O que é que aconteceu, Zé? Aconteceu nada. Cadê a minha filha? Desde o dia que eu cheguei aqui que eu tô pedindo pra ver minha filha, agora tá você aqui? O que é que aconteceu com ela? Por que você não trouxe ela? Não sei. Eu nem sabia que você queria ver a sua filha. O que é que você quer? Conversar. Zé, traz a minha filha pra mim, Zé. Traz a minha Maria Lua. Olha pra mim. O que é que tá acontecendo? O pai Jesus já esteve aqui e tava muito nervoso. Não parava de dizer que a Maria Lua me ama, que ela me quer muito bem. Pra que isso? Seu pai tá aí. Ele veio comigo. Eu tô te sentindo estranho, Zé. O que é que tá acontecendo pelo amor que você disse ter a mim? Eu sempre fui uma mulher forte. Não tem mais nada nessa vida que eu não posso aguentar. Eu sempre senti a mentira e a verdade nos olhos dos outros. E eu tô sentindo você acuado, com medo de ser o motivo da sua visita. Eu tô sendo sincera, Zé. Pelo amor que você tem por mim, fala! Ana, essa menina que a Vitória te apresentou como sendo sua filha, ela não é Maria Lua. O nome dela é Vera. Ela inventou essa história toda. eu amo a sua filha. Abertura